E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque mano, vocês sabem né, que a gente acabou de comprar nosso carro novo, mano, acabei de comprar meu carro novo e galera, eu tô muito feliz, tá ligado? Eu tô muito feliz pela realização desse sonho, sempre foi meu sonho ter um carro desse, tá ligado? Mano, eu consegui realizar esse sonho, a gente foi lá na loja, comprou ele, a gente comprou nada mais, nada menos que um Corvette Stringray, que liga até na chave, ó, se liga, ó, olha o ronco disso, mano, quatro escape, tá ligado? Quatro escapão e olha o carro rapaziada, ó, 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 olha isso, mano, sério, louco, fio, ó a frente dele, mano, corvetão, pancada, tá ligado? Pancada. Esse carro, a gente vai fazer muita coisa com ele em 2020, 2020 vai ser um ano sensacional, tá ligado? 2020 vai ser o ano mais top do mundo e pra começar com chave de ouro, tá ligado? Esse carro aqui, mano, eu vou dar uma volta, só que hoje eu quero levar meus amigos pra dar uma volta nele, eu quero que meus amigos reajam ao Corvette, porque vocês viram que eu fui comprar ele lá na loja, o Eduardo tá comigo, mano, o Eduardo ficou muito feliz em saber que eu comprei esse carro, então já vou chamar ele ali agora pra ele dar uma volta, porque ele ainda não andou, nem o Jack entrou ali dentro, coitado, olha aí, que belezinha, rapaziada, ó, ó, vamos entrar ali, ó, Shazam, tô aqui no espelho, logo quando você entra aqui, ó, já tá esse Corvette, ó, 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 ó o banco do negócio, com naipe, você entra, ó, ó, ó o painel, ó, ligando o negócio todo ali, ó, cê doido, fio, ó, que baguei elegante, mano, mais pesado, né? Ó, 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 ó Esporte, né? Fica esse painel E o modo track Fica esse painel Ó que louco Vamos mudar aqui, ó, o outro aqui, ó Top, né, mano? Vou abrir aqui pra me sair e chamar o Eduardo Só no botão, rapaziada, só o botãozinho, ó Puxar o botãozinho, já era Só tomar um pouquinho de cuidado aqui pra não pegar no uno A porta Mano, não sei se vocês notam uma coisa Mas a garagem dessa casa é menor Do que a outra, tá ligado? Faz parte Ele dá uma avisadinha, né? Eu deixei ligado, mano, olha a interna dele, velho Louca demais Vem aqui, que até agora você não andou comigo, né? Não, tô doido pra andar, rapaz Só que você foi comigo lá na loja tirar E você me enganou, é a Porsche, é a Porsche Ah, velho, velho, vai pra lá Era meu plano esse Criar expectativa, né, rapaziada Entra ali, entra ali pra você sentir o drama, vai lá Dá pra entrar aqui, mano Gordinho cabe sim, pô Vamo ver Caramba Logo pro Senta aí, senta aí Cabe? Cabe Cabe? Dá pra fechar a porta? Não Vamos aqui, rapaziada Ó, o botãozinho na maçaneta é aqui, ó Mal frescura Tá propa nessa aí Bora, mano Tem a Arteca com as capotas abertas Que é conversível o bagulho, né? Com calcita, né, mano? Porque senão Já Dá briga, mano O negócio mexe, velho Vamo, vamo, vamo sair daqui Vamo ficar acelerando aqui Vamo, vamo Senão daqui a pouco eu já vou arrumar uma briga com os vizinhos É, aí já é fudeu Já é despejado no bairro de novo Tchau Tchau, Mike Bom, rapaziada Vamo fazer o seguinte, mano Vou sair daqui agora com o Eduardo Vou levar ele pra dar uma volta Do Corvetão E vamo ver o que ele vai achar do carro Ele ainda não andou comigo Então, tipo assim Ele nem imagina O jeito que o carro é forte, tá ligado? Como eu ainda tô aprendendo a andar dele Eu não vou acelerar muito Mas O Eduardo Vai sentir o drama Você vai ver, Eduardo Vamo sair daqui, mano Vai querer ficar louco Ai, meu Deus Você é louco, mano Não se dá Nossa, velho Olha o louco Tem motor, mano Você é louco, rapaziada Mas aqui nem pisei, hein Nem pisei Nem louco Chegou a travar, mano É, rapaziada Mano, esse carro Ele é bem forte, tá ligado? E eu tenho certeza Que o Eduardo Passou um cagacinho Ele só não tem pisado Mano, mano O boné vai fugir Segurar o boné O boné voa Você é louco Mas voa o boné Mano, Corvetteira 460 cv, rapaziada 460 cv, V8 Tração traseira Tração traseira? Tração traseira Tração traseira Um bagulho bruto, mano Bruto Corpo é pra trás, né? Nossa senhora, mano Você é louco, rapaziada Até eu tô reagindo ao Corvette ainda Porque pegando as morais dele, tá ligado? Não aprendi ainda 100% o toque do carro, né, mano? Até dó de acelerar Não sei se você diz assim Você sabe que o pneu vai girar em falso Vai girar nesse asfaltão também E querendo ou não, o Corvette já é rebaixado, né, mano? Rebaixa, ó Na curva, ó A gente tem que fazer uma curva de boa É, de boa Desão, rapaziada Mas tô brisado no meu carro Olha, véi É muito fácil, mano O banco puxa o seu, o cinto Acho que é porque eu sou a cor do negócio É o traseira, olha a saiba, mano Que loucura, hein, mano? Você se enganchou? Acho que é top Corro, top demais, mano Agora eu vou fazer o seguinte, mano Vou pegar, vou lá chamar o Dentinho Pra dar uma volta Quero ver a cara do Dentinho Eita, bem Que é Dentinho, você tem que ver Caralho, viado Vamos lá, então, rapaziada Legal Ei A favela venceu? Eu vim pra você conhecer Top, amigo Cadê o Dentinho? Dentinho não tava aqui? Tava, saiu um pouquinho Saiu agora? Saiu agora Ixi Eu soube se eu ia vir pra cá De esperar pra você aqui, né? É? Caramba, aí Curtiu a máquina, Costa? Ornou Agora é só sujar pra trazer pra lavar Nem ornou você aí dentro, hein, cara Vamos dar um rolê, Costa Vamos dar um rolê Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Vamos Vamos ver o que você vai achar, Costa Vamos ver o que você vai achar Vamos ver Meio baixão, né, Costa? Pra entrar, né? Caralho, nego É a altura normal dele? É Caramba, mano Que to... Ih, ainda fica até com os cabelos ao vento O Dentinho sumiu Costa vai conhecer o carro Caramba Vai ser contra o Dentinho ainda hoje Ainda Pelo Ele Ele vai ficar pulando É periquita, mano Caralho, negão Vai devagar com isso Ô, Lango Olha isso aí Ele tá agarrado ali, mano Ô, Eduardo Já tá agarrado na maçaneta Tá agarrado Tô com medo, cara Tô com medo Esse cara é bem louco Esse cara é louco Você tá louco, mano Tem que sair devagarzinho aqui Você tá ligado, já deu PT no 1x7, né? Não, Deus me livre desse, não Aê Caralho, negão Nossa, do céu Tá aqui, né? Não, por favor Vou dar uma... Só uma pisadinhazinha Só pra você sentir a... A puxadinha Caralho, negão O bagulho é louco Louco, né? Caralho, vai Caralho, mano Bagulho Puxa, né? Paralho, tio Bagulho E aqui tá no automáticozinho, hein? Mano do céu, mano Tá aprovado, Costa? Tô louco, Tizão Demais Eu só não vou falar pra você tomar cuidado Até porque você já dirigiu lá nos Estados Unidos 1, né? É, aluguei o lá É, você alugou um lá, né? Só que eu curti esse carro Nossa, eu fiquei pensando, pensando Ih, cara Isso aqui é outro laço interesseiro, Costa? Nossa Só vai dar barra Tô ferrado Caralho, Tizão Tô louco, velho Marabéns, cara Vixe, aqui só desce Só desce Já tem em Panameira Não é assim não, né? É que aquela é levinha, né? Eu acho, sabia? Não sei Tem 460 cv Né? A Panameira Turbo Eu acho que tem mais Isso aí é normal É Mas ela é bem leve O capu dela mesmo é de alumínio Porta-malo é de alumínio Caralho, legal Os para-choques É tudo de plástico Não é alumínio Metal também, né? A roda acho que é menor Que a do... A roda é 20, eu acho A roda Acho que é menor Só que deve ser de liga leve também, né? Deve ser bem levinha essa roda dele Ai, caramba Aqui não vai, né? Tem que encontrar a mão A água empolga Que a gente vai ter da contramão Aí, ó Que louco Ó, mano Quer ver a roca? Deixa a apanhada Dá uma balançada, né, mano? Que malho Tá uma balançada Bom, gente Vamos voltar lá para o estacionamento Vamos ver se eu encontro mais gente Vai fazer um teste aqui, né? Tá aprovado Tá aprovadíssimo, mano Valeu, boa Tá aprovado, mano Agora é só levar ela para o Costa Para dar aquela lavradinha Deixar o... Sobe E aí, Costa? Velozorpa? É louco, rapaz O cara é louco, tá velho Aqui eu já fiz as duas coisas Carro louco O cara louco O cara é louco É louco a cabeça Consegui encontrar ele Ah, molequinho doido Mano, fui lá no Costa Atrás de você Não te achei Rapaz Fui na sua casa Não te achei É porque eu estou na correria hoje Mas eu vim aqui, cara Atrás de você Não, falei Vem Que, mano Vou levar o dentinho Para dar um rolê no corvetão Vou falar para você, velho Eu só vi esse carro de perto Mas andar... Você viu que o bichão é bruteiro, né, velho Rapaz, olha a frente desse carro Eu ainda estou acostumando com ele Tá ligado? Estou acostumando com ele ainda A chavinha aqui Isso aí é a chave? É a chave Tá vendo, ó Ô, louco Até dá partida, mano Dá partida da chave Rapaz, o velho é massa, hein É louco Olha o barulho E3, gente Vou dar uma volta Meu Deus Eu vou mesmo Rapaziada Vou levar o dentinho Para dar uma volta, mano Acho que só está faltando ele Para poder pegar a reação Aqui dos meus amigos do corvette E faz a certeza, mano Que ele vai gostar Tá ligado, não? Meu Deus Quatro escapas Quatro Vou dar um rolê para ele aqui agora, mano Já liguei Já aparece ali no painel Ali, ó Ligando, ó Corvette Vai Ih, vamos sair quente aqui, mano Vamos dar um rolê Vamos ver o que ele vai achar Tá pronto, Dente? Rapaz do céu Eu acho que eu estou Eu não sei Muito bem, não Você falou que já andou no Corvette, Dente? Rapaz, eu já dei uma volta Mas não corri, não Eu achei que ia ser a primeira vez Que o carinha andou no Corvette Já andou, rapaziada Já deu uma volta Rapaz, 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 rapaz... Mas assim não Meu Deus do céu Assim eu não tenho não, moço Vai devagar pra ver Não tem seguro de vida, não Rapaz Rapaz do céu Tá pensando, cola no banque, hein, moço? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Pô, o negócio cola. Nossa, reduzida aí, ó. É automática reduzidinha desse jeito. Rapaz do céu. Não pode acelerar muito, não, não vira. É, se acelerar do jeito que nós estamos aqui, ele roda. Ele roda, né? Ele roda, bichão. É violento. Ai, meu Deus. Uma tiazinha vindo com o carro dá até medo, né? Será que dá? Uma tiazinha vira. Agora dá medo, hein? Meu Deus do céu. Olha aí, meu Zaychão de lágrima, meu Deus do céu. Você é louco, rapaz? Mano, quero ver quantos que dá o 0 a 100 desse carro. Rapaz, é rápido demais. Deve ser rápido, né? Malandro. 0 a 100 dele deve ser rápido, hein? Meu Deus do céu, mano. Sentiu a puxada dele? Rapaz, sentiu a puxada. Rapaz do céu. Moto da adrenalina, mas esse carro aqui eu acho que é pior, hein? Tocando ele, tocando ele, que ele parece grande, mas não parece ser tão grande. Ele parece que não ocupa tanto espaço no meio da rua. Não é, né, tia? Porque você já acostumou, sei lá, mano. O bagulho é grande, sim. Olha pra trás, olha o busão, olha como o busão sobra pros lados. Não, dá pra ver, né, hein? Olha. Olha, rapaz, ela tá no pneu, meu. Meu Deus do céu. Mano, pessoal, que eu giro muito rápido, velho. Olha essa reduzida, mano do céu. Rapaz do céu. O negócio é forte demais, mãe. Tem com tudo, né? Meu Deus, velho. A cabeça agora, moço, dá dor de cabeça, você fica andando de inteiro. Dá. Pior que dá. Rapaz do céu. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vou terminar o rolê com o Dentinho aqui. Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. Quem não for inscrito aí no canal tem que se inscrever. Fala aí, Dentinho. Os vídeos que tá vindo com esse carro, rapaziada, todos pancados, mano. Não vai ter um vídeo ruim com a VVETE no canal, certo? VVETE. Vai ter um vídeo ruim. Então, vocês ficam ligados. Ficam ligados nos outros vídeos também que não é título de Corvette, thumb de Corvette, porque o Corvette vai estar em todos, tá ligado? O Corvette vai estar mesmo no vídeo da Today, vai ter Corvette. Então, fica ligado em todos os vídeos, beleza? Mano. Rapaz, vamos fazer uma rolezinha aqui, né? Obrigado por me proporcionar essa volta, hein, mano? Vamos falar de vocês. E, rapaziada, logo, logo quero pegar a Savera do Dentinho e botar o Uno do lado. Ai, ai, eu quero ver a brincadeira. Não é porque eu comprei um Corvette que eu não vou dar trabalho pra vocês, né? Eu quero só ler. É, o Nera tá lá em casa. Então, fica ligado no canal, deixa o like, se inscreve aí e comenta. O que vocês acharam, a opinião de vocês é muito importante, beleza? Por hoje é só. Amanhã eu tô aqui de novo. Fica ligado. E até a próxima. É nóis. Valeu, ué. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.